Olá meus amigos e minhas amigas que assistem os vídeos do Chico Web Muito obrigado por você estar aqui junto com a gente Obrigado por você compartilhar nossos vídeos Mais um vídeo aqui com a nossa amiga Dona Graça O seu Alberto Mandizê que está ali Já estamos aqui a caminho de mostrar aqui mais uma obra da Dona Graça Bom dia Dona Graça, tudo bem? Bom dia Como é que você está? Está bem? Eu estou bem, só estou cansada Já que eu estava fazendo um serviço ali mais ou menos Bem cansada, né? É, cansada, em peleita ali Tirando palha, Dona Graça Tirando palha, a gente tem que se girar para ganhar o pão, não é não? Em cada dia Exatamente, é isso mesmo A Dona Graça está sempre procurando fazer alguma coisa E aí é uma caminhada bem de um meio quilômetro Eu vim caminhando, fui e vim Saí cedo e estou cansada, mas é assim Até que a caminhada faz bem, né? É, faz bem, eu achei bom a caminhada É, né? É bom demais E vamos lá mostrar mais uma obra Que a Dona Graça aqui já está com outros projetos, né? Estou É projeto de um comércio De um pequeno, uma pequena venda É uma pequena venda Que é meu pontinho de venda ali Que eu quero Eu até estava dizendo que agora Agora no final do mês, né? Que amanhã eu vou para a rua cedo Aham Que é o dia do bolso para dormir Aham Aí já vou comprar a mercadoria De eu começar a minha rendinha ali fora É, né? Você já vai comprar, começar É No próximo vídeo já tem mercadoria ali para vender Já tem, já tem Que eu vou começar amanhã Comprar, né? As coisas, o material Lembrando que a Dona Graça tem também Uma venda de ovos, né? Tem As nossas amigas que nos assistem, né? Com certeza Aí eu estou pensando De eu montar a minha própria renda, viu? É, né? É De eu começar de pouco a pouco, né? Eu armar agora a casinha ali das galinhas Aí a gente vai comprando de pouco a pouco as galinhas Cuidado que nós estamos com as galinhas tudinho, viu? Pronto Pronto Vamos lá Pois vamos que vamos Mostrar para as nossas amigas Onde é que vai ser O início da Mais Mais uma 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 venda da Dona Graça Onde é, seu Beto? É aqui Ah, você quer fazer aqui, né? Aqui o homem vê que chove Pode fazer Pode fazer muito perto da casa Não, pode a cativa da ração, né? Aquela Aham Pé dentro Aham Ele marcou daqui, ó Vim fazer essa natação aqui Pra cá Ah E mediu daqui E veio pra cá Ah Já deixou tudo situado Só pra não cavar o buraco pra botar Tudo pra cavar E aí você vai fazer a casinha aqui, né? É, aí já deu até o total da telha que vai caber Da... Da... Que que você chamar? A Brasilique A Brasilique, né? Que pega aqui de telha Que do tamanho que a gente quer, né? Você já tem já o... O... O tanto de telha, né? É Até a Dona Verônica estava me falando nessas telhas aí Foi Eu já fui até... Eu já fui até examinar, Roberto Eu fui examinar pra mim poder procurar Porque ela disse que queria saber tudo Eu disse, não, tá bom Vou procurar pra dizer pra ele E quanto é que dá as telhas? Olha, ele não me deu o total Porque ela tem telhas de dois preços Né? Tem de uma mais fina e tem de uma mais grossa, né? Aham Aí tem uma que é de vinte e oito E tem a outra que é de vinte e seis De vinte e seis Certo É Porque a Dona Verônica já mandou até uma ajuda pra vocês aqui, viu? E aí eu quero fazer... Olha aqui, Dona Graça, olha Ela mandou uma ajuda pra você Dessa casa aí, já pra dar o início Aí começa logo, logo, logo São trezentos e trinta e três reais Confira aí Confira Trezentos e trinta e três Eu sei, vai ver eu conferir É Continuar ele É Quiser conferir, é bom conferir? Ah, eu sei Viu? Viu, seu xixi? É E aí nós quer fazer dessa marcação aqui Eu ia fazer Eu não queria matar os pés de laranja não Ele disse Rapaz, mate logo isso aí Que ele não vai dar nada não Não vai dar nada não É Aí eu ia fazer pra ali Aí ele disse Não, Caíta, eu acho que é dos porcos Você tem que criar pra aí Você não pode mexer, né? Aham Aí nessa semana Ele vai rai rai dar início Ele falou até pro menino Pra ajudar ele Rai rai marcar, né? Aí eu vou comprar, seu xixi A tela pra rodear Aí a gente vai passar o piso É, né? É, pra passar o piso Que é pra poder botar a cama de galinha A cama que chama aquela paia de arroz Aquela paia de arroz, sabe? Pra elas ficarem se escandendo A paia de arroz, exatamente É É É onde o pessoal diz E depois que essa paia de arroz Pode fazer outras coisas com ela Pode sim, pode O gado come, né? A gente leva pro gado comer também O gado come ela, né? Isso aí que chama a cama de galinha Que chama É a cama de galinha É Ah, tá certo Pois tá muito bem É Pois é isso aí Nós estamos trabalhando já nesse início E aí a gente tem A madeira já tá tirada já Que é pra fazer Eu ia fazer na coluna Mas aí ele disse Ó, você vai gastar muito Pra fazer na coluna Pra comprar a treliça Pra fazer, tem que levantar Comprar as forquilhas Que é melhor Aí eu disse Não, pra aqui no caso Nem eu comprar o tiro Tiro no mato, né? É É É E aí eu já tô é restado Pra dar isso logo A gente tem que facilitar as coisas também, né? A gente tem que comprar logo o cimento Pra Não que ajeitar Passar o piso logo Aí eu vou comprar a tela Pra arrodiar logo Arrodiar e rabotar A gente tem logo É É muito bom, você acha A gente tem a nossa produção mesmo E aí eu compro as castelas Arraipando e rogantando E vou vendendo Minha própria venda, né? Que tá 18 reais na castela Do ovo Você quer comprar É pra Produzir Pra produzir ovos, né? Isso, isso Produzir ovo pra você ter É 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 Eu não posso O Alberto Troca dia Com o trabalhador É assim, né? Eu sei como é que é E aí eu tenho A minha renda aqui Eu tô aqui, ó Cuidando das minhas galinhas E tô cuidando Da minha renda ali Do O jeito aqui Do suído O salgado, né? O suco, tudo Mas a nossa A dona A dona O seu Alberto Tá chamando aqui Pra ver o suído Siqueira, ó A gente luta com tudo Mancinho Olha o jeito, olha É É É É Só não é Lavar de pão, né? Direto É Vocês não param É Pois é É É uma luta, né? Uma luta diária E aí Aqui é os dois lutando É o seu Alberto É a dona Graça E E botando pra moer É o que eu queria Onde eu mostrei O primeiro rango É Aqui não dá Fazer o que fazer aqui, viu? Aham Eu disse Só, pô, você tira essa cerca E bote pra lá E cerca ao redor E se passou a tela ao redor Pronto Ficou melhor Porque aqui fica bem perto, né? Nós vamos fazer a cozinha Tudo aí Aham Aí já ficou muito Já ficou É Bastante O lugar que ela caiu Pra cá é muito bom Pega vento Pega sul Não, eu disse pra cá é melhor É aberto, viu? É Vamos fazer A hora já faz Os palachinhos de gás de caju Tudo Aham Esses ternos aqui Tudo é cedo, dona Graça? É É da minha sombra Tudo é da sua sombra, né? Pra ali Só é meu De bem daqui assim, olha É da minha sombra Oi? Aham Tem lá no fundo, a cláusula Tá certo Você tirou a panela no fogo? Meu benefício Eu quero fazer tudo dentro Porque ele tem recama Tudo dentro do que é seu É Tudo Exatamente A dona Graça tá preocupada Com a panela no fogo, né, dona Graça? A panela no que A pessoa, Chico, tá de seriguela Eita, é cada uma A morte tá aí pra minhas amigas A fruta boa E é cada uma seriguela Ouça que tem ela A gente tira A gente pode tirar uma sacola Cheia de vez Quando é com três dias Tô tudo madura Olha como é que tá pra ali, olha Tem muito ali E é cada uma seriguela Meu Deus Que coisa boa E aqui chega a gente toda hora pedindo Pode tirar a vontade aí Pode tirar a vontade, né? Tira a vontade aí, pois é A dona Graça sempre, ela falou Que o que é dela é dos outros É O que é meu é de todo mundo Exatamente Eita Comparte, olha os gaios aqui, olha O menino veio pra parar Que tá ela quebando Quebrando, né? Olha como é que tá de seriguela aí Meu Deus Que benção, é Tem muito É uma benção isso aí, viu? Até o Verenta, viu? É A dona Graça é uma reta, mas aí tem fruta Eu ia amarrer as frutas Esse é o Chico E o que é bom é o doce O doce da seriguela E lindo, o doce dessa fruta Não é bom É bom demais E você tem falado com a dona Verônica, tem? Falo, ontem, foi ontem eu falei com ela Uhum Amanhã Hoje ainda não Não Ela mandou uma mensagem Ela mandou uma mensagem Ela tá pro serviço Aham Chega Quer dizer, aqui pra uma hora é uma hora Mas lá já é outra, né? É Pois ela chega, mas tá Mas que hora já chegou A nossa amiga é a dona Verônica de Manaus Eita É, trabalha também, a mulher guerreira, viu? É, guerreira Muito ela, que é na luta Todo tempo trabalhando, viu? Todo tempo trabalhando Exatamente E dividindo o pão com a gente, né? Dividindo o pão Eu disse pra ela que Moça, essa ajuda Ela tá ajudando muito a gente É só eu E Deus, a verdade, não falte nada na mesa dela, né? Cada vez aumentando as coisas dela Exatamente São as pessoas que são felizes É porque Se eu chego que a pessoa ajuda Dando a mão a uma pessoa Deus, cada vez, ajuda a gente É verdade Isso é verdade, viu, dona Graça? É Você nunca pensa Ou seja, assim Eu só tenho esse aqui Eu não vou dividir com aquele Porque amanhã eu não tenho pra me comer Não Dê que amanhã Deus dá o jeito E você tem de novo Isso é verdade É a pura realidade Que a dona Graça tá falando Porque a gente nunca pensa De não ajudar o próximo Achando que vai faltar Que isso não vai faltar Isso é sempre Deus O Rai repondo O Rai retribuindo Isso é bom demais É porque Eu aqui mesmo Que tem vez Que amanhece o dia Que meu Deus do céu Aí eu vejo assim Eita Tá faltando isso Faltando aquilo Como é que nós vamos dar um jeito De vocação e serviço No trabalho de aberto Tudo Deus vai resolver Deus dá o jeito E a gente se vira Entendi Como é que Da hora pra outra Surge um serviço Ou surge ali Um ganho pra bruxo, viu Rolando não Surge uma Uma trouxa de roupa Pra me lavar Manda me chamar E eu tô no ponto pra fazer Qualquer um serviçozinho Eu tô no ponto pra fazer A Dona Graça é Quando eu fiz uma lavagem de roupa Raga uns 50 conto E é ali Não dispensa e ganho não E aqui nessa lavanderia Com a Riva Romão Que saiu do grau A Deus tem ganhado os presentes Exatamente Essa lavanderia Ah você lava é aqui mesmo? É aqui mesmo Ah você lava a roupa É aqui mesmo É aqui mesmo Já tem um gado Rava muito trocadinho Nessa coisa aí Eu lavando a roupa Lavando a roupa É isso aí Vale a pena, né? Vale a pena Eu peço aí Que ela ganhou Um presente Uma ferramenta, né? É uma lavanderia Você não quer esperar Pra almoçar, né? Como eu cheguei agora Ainda vou fazer o almoço Ainda vai chegar E eu vou pra longe Pois tá bom Só tenho que agradecer Eu vou mandar um abraço Pra pessoal Todo mundo inteiro Meus amigos Do mundo inteiro Daqui do Mãesílio de Esperantina Tem muita faminha, né? Que assiste meus vídeos E aí eu quero mandar um abraço Pra minha mãe De coração Tô com muita saudade dela Todos meus irmãos E um abraço Pra tia Elza Pra Roberta Porque é paraibano, né? É a nossa amiga Roberta É, enfim Pois é Que tem um canal Na plataforma do Youtube Que é o nosso paraibano Agora que agora do Café tá no ponto aí Café é Agora no final do mês Eu vou botar A minha renda Vou começar a minha rendinha, né? Dos saudades Eita, dona Roberta A dona Roberta Porque eu quero primeiro Preparar tudo, né? Pra eu poder Eu dar início, né? Nas minhas coisas E vai dar tudo certo Vai dar tudo certo E agora no inverno Aí dá bom O pessoal correndo pra cachoeira É, pra cachoeira passando, né? Aí quando for no período do inverno É que eu tava dizendo Eu quero vender aqui de tudo Seixinho Quero vender Quando aparecer o meu Eu render o meu assado Aparecer as melancinhas Eu ficar pra mim vender também A melancia É tudo que eu quero vender, viu? Vai ser bom demais É Mas eu quero mesmo Primeiramente eu queria ver se dá Se desse um jeito Que eu tô economizando Pra esse daí Que eu Eu queria comprar Aquele negócio que bota o salgado É uma Não, é a estufa Isso que eu queria Porque eu tenho um negócio daquele É muito bom É bom demais Exatamente A gente vai encerrar mais o vídeo Muito obrigado a todos Tá bom E um abraço Que ela quer dizer você Porque você é a luz Também É a fonte, né? E sua esposa Seu filho Eu tô muito agradecida E eu sei que você Anda muito, né? Tem muita louca Dá pra você andar Graças a Deus Por as nossas amigas e amigos Me dando essa oportunidade Me dando força também, né? Que você é a luz, moça Eita Obrigado por tudo E até o próximo vídeo Tchau, Dona Graça Tchau Tchau, tchau tudo Tchau Tchau